Meus fracassos amorosos na voção de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive grandes amores, mas não tive amor E foi com isso que me deixou o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Alô meu parceiro Gabriel, cedeza e da pipoca Meus fracassos amorosos na voção de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive grandes amores, mas não tive amor E foi com isso que me deixou o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você promete Se me quer mesmo pra você promete E isso é forrosa